O segredo não é apenas atingir objetivos, é ultrapassá-los, romper fronteiras. Processo Seletivo 2013-2 da FACE. Inscrições até 31 de maio em faculdadeideal.com.br. Participe, vá além das expectativas. Na arquibancada, a torcida ajudou a fazer a diferença. No campo, eles fizeram o Brasil estrear bem. Início de jogo, 3 minutos, bola no peito, chute preciso. O Brasil, uma bomba do Neymar. Que pancada pegou o Neymar. Os japoneses tentaram responder. Júlio César fez a sua parte na cobrança de falta. Os brasileiros estavam bem. Toques que envolviam os adversários e criavam perigo. A pressão aumentava. Hulk fez a galera gritar gol. O pessoal do lado de lá comemorou o gol. Fred também chegou perto. Início de segundo tempo. E 2 a 0. Paulinho, batida forte. Gol! Gol do Brasil, Paulinho, Paulinho! Apesar da vantagem, Júlio César teve que se virar para não levar gol. Foi bonito o duelo que ele teve com Maeda. Lindo foi o terceiro gol do Brasil. O Oscar arrancou com a bola e tocou para Jô, que matou a partida. Gol! Jô para o Brasil! Para o Brasil! Já vamos para o Brasil! É só que é que ele'S tão maçadado! É só que o Brasil! Óulas de boa Eu estou com a bola